Olá, mais uma aulinha dos nossos jogos matemáticos, deixa eu só desativar a internet aqui para não sair mensagem na hora da apresentação. Bom, dei uma olhadinha aqui nos jogos matemáticos, se vocês tiverem também alguma sugestão, alguma coisa que vocês quiserem mandar para a gente poder colocar aí, né? É, tentar aprender matemática de uma forma divertida, né? Para passar o tempo também nessa quarentena, né? Não só fazer atividade, a gente vê também alguns jogos que também sejam divertidos e que a gente possa aprender alguma coisa. Então eu fui aqui no Play Store, procurei esse Tangram King, né? Que tem a ver com o que a gente estava fazendo lá no caderno Trilhas da Aprendizagem, não é? Que tinha umas atividades de Tangram lá, e aí eu instalei ele, eu ia gravar instalando, mas sempre dá algum probleminha aqui, então eu preferi gravar sem instalar, mas o jogo tem 15 MB, é bem pequeno, né? Então vamos lá, abri aqui, baixei um pouquinho a música, ficou alto na outra vez. Bom, eu fui aqui no Classic, aí tem os quebras-cabeças, né? Vamos dizer, mais de mil tipos diferentes, ele começa com 4, 5 peças, né? Lembrando que vai até 7 peças, né? O Tangram, e aí vai aumentando o nível, tá? Então eu vou jogar alguns níveis aqui, vou clicar aqui no primeiro, ó. No primeiro ele tem dois triângulos grandes, um triângulo médio e um quadrado, aí a gente vai jogando lá na malha, pra poder ver o quebra-cabeça. Olha aí, ó, ele vai encaixando as peças, né? Não precisa rotacionar, nada, tá? É, do jeito que a peça tiver, encaixa, eu passei o primeiro nível. Dá pra compartilhar também a pontuação lá no WhatsApp, no WhatsApp não, no Facebook, perdão. Deixa eu ver aqui, aqui, ó, aqui, esse nível tá um pouquinho complicado, hein? Deixa isso aqui, 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 quadrado, aí isso aqui foi com 5 peças. Deixa eu ver isso aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, quadrado, quadrado eu achei o mais fácil de localizar a peça, né? Olha aí, outra, são 5 peças. Aqui já são dois triângulos pequenos, três, não, dois grandes, quadrado e paralelogramo. O paralelogramo acho que vai aqui, ó. Não é muito difícil, não, eu dei uma jogada a alguns níveis aí, pra mostrar pra vocês. Qual que dá pra se divertir e treinar a matemática também, né? As formas numétricas e tal, né? Olha aí. Vou copiar meus níveis, hein? Deixa eu ver aqui, não sei não, essa peça aí, hein? Ah, essa aqui, acho que é aqui, ó. Agora, essa daqui, aqui, e essa daqui, aqui. Tá, vou mais um nível, vai. Bom, então é isso, joguei um pouquinho aí, pra vocês se divertirem, né? É, não é só fazer atividade também, a gente precisa de momentos de lazer. Então, essa é a proposta da aula de hoje, tá? Divirtam-se, cuide-se, e aí dá pra compartilhar aí, pra fazer ranking com os amigos aí no Facebook, tá? Um abraço a todos, e fiquem em paz.